Olá gente linda, tudo bem com vocês? Olha eu aqui outra vez. Gente, eu tô rindo, rindo pras paredes, enquanto tem gente aqui, eu acho que teve insônia esta noite, né? Ai meu Deus do céu, olha só gente, tirou os vídeos, retirou os vídeos, né? Não aguentou a pressão, foi muito inteligente, porque na minha opinião ela foi inteligente, sim, a conta tudo nanda, agora eu vou dar nome, né? Ela foi, pra mim, na minha opinião ela foi inteligente, né? Eu não sei se ela pegou gancho de outro canal pra fazer os vídeos dela, né? O fato é que o Moab fez o vídeo ontem, eu falei aqui pra vocês e eu já tinha alertado antes que o Moab, né, deu a entender que não tava se agradando aí de alguns vídeos que algumas pessoas estavam fazendo, mentindo em relação a ele, a Fran, ao filho do Edmilson e aquela coiseira toda, né? E ontem ele veio estressado em vídeo e afirmou novamente aquilo que eu já havia dito aqui pra vocês. Pois então, depois desse vídeo do Moab, a conta tudo nanda foi lá e retirou os vídeos, retirou. E a conta tudo nanda tem o que, gente? 82 mil de inscritos. Os vídeos que ela postou em relação ao Moab, a Fran, são vídeos aí de mais de 20 mil visualizações, é muita coisa. Então, quer dizer, tirou o vídeo, não sei se algum advogado falou com ela, não sei se o próprio Moab falou com ela, mas eu acredito que o Moab não falou, não sei, né? Eu não posso afirmar, não posso afirmar, o fato é que ela tirou. É por causa de gancho? É porque ela mentiu? Não sei, mas eu avisei aqui, eu avisei e eu alertei, né? Gente, tem pessoas mentindo, tem muita gente pegando gancho nessas mentiras e pode se dar mal. Então, alertei, né? Bom, em compensação, né? O senhor de óculos, que na minha visão, gostou da minha boca também, foi, ô, purpurina? Ai, gostou. Ai, aquela boca já de dente, a purpurina gostou da minha boca, mas deixa eu te falar. Eu gosto de homem, sabe? Homem com H maiúsculo, não é homem com H minúsculo, não. Então, assim, tira o zóio, que eu sou bem resolvida, né, na minha vida amorosa, muito bem resolvida. E quanto, né, a revoltada, porque a revoltada, gente, a revoltada acha que eu tô tremendo nas bases, que eu tô igual bambu, né? Que ela tá achando que, tipo assim, ela não deu conta de lidar comigo e acha que eu vou tremer por causa de... Aff, Maria. Bom, quanto a sua cúmplice, né, eu quero ver se ela vai aguentar o rojão junto com você. Porque quando o bambu gemeu pro lado dela, ela, ó, correu, picou a mula, né? É, não aguentou o rojão, não. Picou a mula. E aí, já aproveitando que eu tô falando aqui da sua cúmplice, querida, querida, presta atenção, querida. Eu prefiro ser faxineira de curral do que ser badeco de delinquente, de marginal. Sacou? Sacou como é que é? Eu tenho dignidade. Eu sou uma mulher que tem honra e honra as calças que veste. Eu não me vendo pra malando, sacou? Agora tu, né, tu se vende aí por qualquer dois reais. Agora vem cá, ô purpurina. Purpurina do sertão. Por que que eu digo purpurina do sertão? Não estou dizendo das pessoas do sertão, não. Tá? É porque é o lugar mais seco que eu conheço no Brasil, é o sertão, né? É o lugar mais seco. E é o lugar mais pobre que se tem, né? Pobre em vegetação, não estou falando de pessoas, mas é pobre em vegetação. É pobre em alimentos, né? É pobre em alimentos. Então, você, ô purpurina, se compara, é tipo, é uma terra árida. Você não tem frutos. Você é uma pessoa que não tem frutos. Você é seca, mal resolvida. E sim, você tem inveja. Você, sim, você tem dor de cotovelo, né? Porque você não é igual a mim. Eu não dependo do YouTube pra viver. Eu não dependo do YouTube pra me comer, pra pagar água, luz, internet, aluguel. Primeiro que eu moro muito bem, graças a Deus. Eu vivo, né? Muito bem. Vivo na roça. A casa é minha? Não, não é. Eu pago aluguel? Não. Eu pago energia? Não. Eu pago água? Não. Né? Não, não pago. Eu compro a minha comida de mercado e não é com dinheiro do YouTube. Porque, graças a Deus, eu tenho quem me sustente. Que é um homem de verdade que me sustenta. Que me veste, que me calça. Nem isso você tem. Ai, que eu não aguento. Né? Tipo, eu fiquei aí um ano fora do YouTube. Eu vivi tomando a minha cerveja, comendo meu churrasco, comendo feijão. Olha, o do bom e do melhor, meu amor dessa terra. Você é um desempregado, desocupado, né? Tentando ganhar visualizações, ganhar o troquinho do YouTube pra pagar o seu arrozinho. Boizinho, né? É, você depende disso. Eu não. Né? Como eu já falei antes, e quem me acompanha aqui sabe. Eu sempre tenho... Meu freezer cheio, né? Cheio. É, o meu marido vai ali, escolhe uma vaca ou um boi. Né? Aí, ele pega a carne dessa vaca, desse boi, coloca no meu freezer e a gente come o ano inteirinho. E antes dessa carne acabar, a gente vai lá, escolhe outro, né? E assim por diante. Porco, galinho, né? Tudo a gente tem, né? É, a gente tem. Por quê? Porque a gente trabalha. A gente não fica dependendo de rede social pra viver, não. Ah, tem meu carrinho velho ali, tem meu carrinho velho, mas tá andando, entendeu? Tá andando meu carrinho velho. Não precisa ir de popics na descrição de vídeo, pedindo dinheiro pros inscritos da fofoca, né? Pra poder ajudar nas despesas. Porque a desculpa é ajudar o canal. Não, não é ajudar o canal. É ajudar o dono do canal. É diferente. Porque pra ajudar o canal, meu amor, basta o like, assistir o vídeo e comentar. Isso é ajudar o canal. Falou que é do lado financeiro, é ajudar o dono do canal. E você deve estar bem necessitado, né, querido? Ai, bem necessitado. Aí, quer falar de moa? Eu prefiro ter 100 visualizações, meu amor. Mas vem comentar sobre o vídeo e o que está no vídeo do que é inventar historinhas da carochinha. Tu morde de inveja de mim, da Madu. Por quê? Porque, assim, Madu tem informantes, né? E você tentou pegar no rabo do cometa da Madu, né? E até tentou arrumar informantes. Não deu certo. As suas pulguinhas pra que lá de lá não funcionou, né? Aí, tu já deve ter visto que, de vez em quando, eu tenho informantes pra algumas coisas aqui. Mas eu tenho informantes reais. Aqueles informantes que, se der algum problema, injustiça, ele não vai fugir da raia. Ele vai estar junto comigo lá pra responder o processo. Agora, eu tô aqui pensando. Já imaginou você e a sua cúmplice. Gente do céu. Aonde é que vocês... Ai, gente. Bom, será que os informantes de vocês estão, assim, dispostos, né? A ser testemunha de vocês em um eventual processo? Bom, se Moab vai, né, realmente entrar com processo, eu não sei, né? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que, se um advogado bater na porta de qualquer um, sim, vai ter que desembolsar ou faz-me rir, que não é barato. O ano atrasado era no valor de dois mil. Agora, eu não sei se aumentou, né? É uma bagatela só, só, pra poder, tipo assim, pegar a causa, fora as outras despesas. Agora, eu tô aqui imaginando. Essa pessoa deve estar, né? Essa pessoa, esse senhorzinho aí, deve estar daquele jeito assim. Puxa vida. Se eu tirar os vídeos, eu tô provando e mostrando que eu menti. Que não existe nada disso. Se eu não tirar os vídeos... Ai, Jesus amado. O advogado vem batendo na minha porta. E o que eu vou fazer? Se não tem dinheiro nem pra comer, que eu tô mais pra pagar advogados. Ai, que eu não me aguento. Ô, tu pode falar o que você quiser aí, criatura. Tu não me ofende em absolutamente nada. Em absolutamente nada. Já te dei palco demais. Eu não vou ficar aqui fazendo vídeo pra debater com você. Até porque ficar debatendo com resenhista não é a minha praia, tá? Então, fica aí com os teus vídeos. Continue mostrando pra galera aí os canais que você resenha através da tua televisão. Porque eu vou amar te ver levar um strike. Porque eu acho que foi bem isso que a Dai, né? Diz que ia fazer. E tu tá mentindo aí. Que a Dai queria a metade. Gente do céu. Isso me faz lembrar a Ricardo de Oliveira. A Ricardo de Oliveira vivia reagindo no vídeo das pessoas. E ele colocava mesmo ali o vídeo das pessoas. Era um trabalho muito bem feito que ele fazia, né? Ninguém nunca chegou no Ricardo de Oliveira e falou assim, ó, eu quero metade aí do que você fez que você tava usando a minha imagem. Já vi ele levar strike. Mas ninguém chegar lá e falar, me dá metade aí. Nunca existiu, não. E olha que, tipo, eu tenho quatro anos aqui, né? No reino da fofoca. Conheci muitos resenhistas. Muitos. E já vi muitos se darem mal. Ai, meu Deus do céu. Bom, como eu já disse, eu estou, né? Já com meu ingresso preparado é do camarote. Porque que bancada é coisa de pobre. E eu tô aqui no camarote esperando pra ver o que que vai acontecer. Ai, que eu não aguento não, gente. Olha, eu já ri horrores hoje. Horrores. Como eu já disse, eu não tenho do que temer, né? Porque quando... Porque eu sou do tipo, eu mato a cobra e mostro o pau. E tem coisas que, assim, o tempo irá dizer, meu amor. O tempo irá dizer. Eu posso sair a qualquer momento do YouTube igual a qualquer pessoa, mas eu posso sair porque eu quero sair, né? E não porque fui desmoralizada. e nem ser chamada de mentirosa. Ai, gente, eu não tô me aguentando. Tchau, tchau, meu povo. Ai, até o próximo vídeo que eu preciso me recuperar aqui, sabe? Porque, assim, tem que ser no deboche. Tchau, 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 tchau.